E aí pessoal aqui é o Penka falando, estou aqui no World of Warcraft com o meu Pristy Motherfuck Sacerdote. Estou aqui para mostrar um addon que eu peguei porque vocês estão sabendo aí está no evento do fogo no WoW né, o Solestico Solestico, nossa ficou feio esse nome Solstício, nossa tá, o evento do fogo tá, Summer Moda Foca beleza e vocês sabem que tem os foguinhos que por aí que você tem que achar tá no caso da aliança é se você for da horda o da horda é só completar quest né tipo assim para acender a fogueira e o da aliança você tem que apagar as fogueiras da aliança tá é e eu peguei esse addon ele é muito bacana que ele mostra onde está cada fogo onde está cada fogueira tá aqui ó esse é coloridinho aqui é os da aliança tá e o foguinho normal é o da horda tá aqui ó mostra em todos os lugares onde você pode fazer e no mapa específico como este da barreira do fogo que ele tem um duplo digamos que um duplo mapa né tem um mapa de duas é dois tempos que é o tempo antigo e o tempo novo aí ele mostra aqui ó fez tá pra trocar o tempo lá conversar com o Moda Foca é para interagir no outro mundo né desse mapa para poder enxergar os negócios do fogo senão você não vai enxergar tá aí é só vim falar com ela aqui ó pela honra do rei aí mostra a barreira como era antes aí você fica no tempo aí você vai conseguir enxergar é o negócio do fogo senão você não ia conseguir eita tem gente aqui e eu vou morrer se eu sair daqui porque meu brinche é muito fraco vamos aqui ela tá vendo já tem lá a cabaninha esse aqui é o da aliança lá da aliança é na própria fogueira aí você clica aqui ela são dez flor de fogo você completou beleza espero que o cara não me mate não me matou aí você vem aqui no outro esse aqui é o da horda tá é como eu já falei o da aliança você ganha 10 tá eu da hora você só ganha cinco tá da hora você só fala com ele conta aqui ó você ganha cinco florzinhos de fogo tá aí você procura todos aqui que belezinha ele aparece todos no mapa se você for no outro mapa tá tá aqui também noturnária e pandária tá tudo aqui ó até nas ilhas partidas ele mostra tá que belezinha ó no geodono tem no meio aqui ó não dá água tá ele mostra tudo então vamos ao que interessa no do vídeo o o nome do adon é esse aqui ó você vem adonça aqui ó o nome é candy buckets tá esse candy box ele serve tanto como o mid summer né do festival que é o do fogo é do halloween tá que ele você acha os quentes lá os as abóboras para poder pegar os docinhos tá e lunar festival você tem que achar os elders lá os anciões para poder apagar o para pagar o fogo a papel para adorar os anciões lá que tem em cada lugar também ele mostra todos tá e no caso aqui está mostrando fogo só porque o do fogo que está ativo no momento beleza então este adon ajuda muito para quem quer fazer as conquistas do evento do fogo tá de pegar as negócio do fogo é pegar essas florzinha do fogo né e comprar pet comprar brinquedo tem outras coisas que você pode comprar com elas beleza então espero ter ajudado vocês aí tá é candy bucket é só baixar o adon beleza vai lá no o curso eu acho que lá deve ter tá eu não lembro nem onde eu peguei ele tava inativo porque não tinha evento é isso aí tá ok pessoal aquele joinha que é favorito como sempre dando aquela moral para o meu canal tem que falou tem que avisou um um abraço e até mais e aí e aí e aí e aí e aí e aí